Agora são mais 13 horas e mais 54 minutos, o meu fortíssimo abraço a toda a família amazonense. Muito boa tarde meus amigos e irmãos, seja você da minha querida cidade de Manaus e muito boa tarde a você do interior do estado do Amazonas. A partir de agora começa mais uma edição do programa Cidade Urgente, diretamente dos estúdios da Band aqui do bairro do Aleixo. E conto com a sua participação, quer falar comigo ao vivo? Quer fazer sua denúncia? É só ligar. 21017025 ou 21017026. Outra forma de participar é mandando seu e-mail. Você do interior do estado do Amazonas, você pode mandar seu e-mail através do cidadeurgenteam.gmail.com cidadeurgenteam.gmail.com Outra forma de participar é você também interagindo, mandando fotos, vídeos, textos através do Facebook. É só digitar Cidade, programa Cidade Urgente Manaus ou então você pode digitar Tiago Cuara, aí você manda sua solicitação de amizade que nós iremos confirmar e assim nós batemos aquele papo, conversarmos e você participar de alguma forma. Sinto-se abraçados a vocês do interior do estado do Amazonas, você do município de Lábrea, Parentins, Quari, Tefé, Presidente Figueiredo. Sinto-se abraçados também a todos que acompanham também a nossa programação em vários bairros da nossa capital. Bom, minha gente, logo no início do programa de hoje, gostaria de parabenizar a atuação da Polícia Civil do Amazonas que na manhã de hoje deflagrou uma operação chamada Faixa de Gaza na Zona Leste da nossa capital. Daqui a pouquinho vamos mostrar esta matéria, mas gostaria de ressaltar o trabalho que está sendo feito pela segurança pública do nosso estado. O trabalho de segurança, o trabalho de inteligência, os preparativos que foram feitos para a Copa do Mundo na cidade de Manaus, os preparativos que foram feitos durante o FanFest, o FIFA FanFest, os preparativos que foram feitos também principalmente no interior do nosso estado. Isso sim é um legado que foi deixado pela Copa para o nosso estado, para o nosso Amazonas. Haverá festas como o Festival da Canção de Itacoatiara, haverá o Réveillon, o Carnaboy, o aniversário da cidade e toda esta estrutura que foi feita pela Polícia Militar, Polícia Civil, Detran, Corpo de Bombeiros, todos os órgãos envolvidos da segurança pública do nosso estado vão ficar de legado, estão ficando como legado da Copa do Mundo para a cidade de Manaus. E hoje, pela parte da manhã, o grupo fera da Polícia Civil, policiais também da inteligência, realizaram várias apreensões também de menores, mas também realizaram prisões. Fizeram as prisões em alguns pontos da nossa Zona Leste, da nossa cidade. Através de denúncias, a população ligou a todo momento para o 181, para o 190. Foi um trabalho de quatro meses de investigação e aí sim a polícia tirou de circulação pessoas que eram envolvidas no tráfico de entorpecentes. Carros também foram apreendidos, celulares. Existia... Tá ok, Patrick, tá no porta-matéria, né? Muita gente utilizava do WhatsApp e até mesmo, vale ressaltar, a audácia dos bandidos, até mesmo pelo Facebook, pedindo droga, pedindo cocaína, pedindo maconha, através do WhatsApp e também através do Facebook. Um trabalho de inteligência que aqui, nós do programa Cidade Urgente, sempre falamos que dá de César o que é de César e adeus o que é de Deus. Aqui criticamos, mas ao mesmo tempo parabenizamos. Falei também da situação do Conjunto Cidadão 12, onde os próprios moradores estariam até mesmo abandonando as suas casas, vendendo as suas casas, alugando as suas casas por conta da bandidagem. O camarada, o pai de família sai pela parte da manhã e quando volta, volta com a casa totalmente limpa. Os bandidos não estão deixando nada naquela localidade. Estão roubando tudo. Já roubaram geladeira, fogão, já roubaram ar-condicionado, pratos, até mesmo a pia, meu caro PC. Até a pia da cozinha já foi furtada do Conjunto Cidadão 12, de algumas residências do Conjunto Cidadão 12. Imagine só, o pai de família sai de manhã e quando volta, a casa toda limpa. E o governo do Estado, através da Secretaria de Segurança Pública, já está atuando na varredura, principalmente na inteligência de tirar, varrer mesmo do lado da sociedade, esses marginais. Mas vamos acompanhar maiores detalhes sobre essa operação, a faixa de Gaza, que aconteceu hoje pela manhã na Zona Leste da cidade de Manaus. A Polícia Civil do Amazonas realizou na manhã desta quinta-feira a Operação Faixa de Gaza e desarticulou uma quadrilha que atuava no tráfico de drogas na Zona Leste da capital. Segundo a polícia, os alvos onde a operação foi deflagrada, existem duas facções criminosas que disputam o controle do tráfico de entorpecentes e, na maioria das vezes, resultavam em homicídios. Na residência de um dos acusados, a polícia encontrou uma grande quantidade de entorpecentes, celulares, material para o embalo da droga e além de R$ 400,00 em espécie. Foram presos Adilio Omar Mendonça Botelho, Wanderson Martins dos Santos, Wendel Rodrigues, William Souza de Menezes e Luziane da Silva e dois menores apreendidos. É importante ressaltar que o nome da operação, titulada Faixa de Gaza, diz respeito ao fato de que, na localidade, há disputa de duas facções criminosas, tá certo? E essa área de ponto de tráfico, ela ocorre justamente numa área limítrofe entre as duas facções, de modo que homicídios ocorrem nas cercanias justamente por causa da disputa do tráfico de drogas. Seguramente, os indícios são contundentes no sentido de que ela, Adilio Omar, é a dona da droga, tem várias denúncias, inclusive feitas anonimamente por populares, através do Disque 181 da Secretaria de Segurança. E o doutor Rodrigo de Sá Barbosa, do 5º DIP, em cumprimento ao mandado, obteve isso no sentido de encontrar droga enterrada no quintal, aproximadamente 600 gramas de substância entorpecente, inclusive uma droga nova, algumas porções de skank também, que é uma espécie de maconha diferenciada. E além disso, dinheiro, balança de precisão. E a gente quer dizer, quer aproveitar o espaço para continuar conclamando a população a denunciar, através do Disque 181 da Secretaria de Segurança e nos procurando no DIP, porque a partir do momento da denúncia, a gente vendo que tem fundamento, deflagra essas operações que culminam com esse resultado que está sendo apresentado hoje. Todos os envolvidos serão encaminhados à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa e os menores serão encaminhados para a delegacia do menor infrator. Uma droga que certamente seria distribuída, seria comercializada nos principais pontos da Zona Leste da cidade de Manaus. Então, graças ao bom trabalho que a Secretaria de Inteligência da Polícia Civil, que o Grupo Fera, o CPA Leste, realizaram durante quatro meses, a polícia tirou de circulação esses infratores que comercializavam o tráfico de drogas que transportavam, às vezes, para outros municípios do interior do estado, a questão do tráfico de drogas, a substância entorpecente, assim, melhor falando. Mas o trabalho que foi realizado, e podemos ver que são pessoas jovens, são pessoas que deveriam estar trabalhando de uma forma honesta, de uma forma que pudesse, pelo menos, ter um pouco de respeito por parte da população. Mas, infelizmente, muitas pessoas agem pelo lado mais fácil da vida, que é o tráfico de drogas. Muitas pessoas estão sendo contaminadas, viciadas, por conta desta porcaria, por conta desta maldita que é a droga. Mas, a situação vem se complicando, porque há duas facções, segundo o delegado Ivo Martins, há duas facções que estavam, que estão em conflitos, ali na Zona Leste da cidade, que é o Primeiro Comando da Capital, que é o PCC, e também a FDN, que é a Família do Norte. Isso vem causando um tumulto e também uma insegurança para a população. Sabemos que viaturas, homens, armamentos, foram tudo, 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 tudo um investimento aprofundado por parte do governo do Estado. Mas, a cada vez que o governo se prepara, a cada vez que o governo se mobiliza para dar mais segurança à população, os bandidos parecem que agem de uma forma mágica e conseguem controlar, conseguem, muitas vezes, tirar o foco da polícia e ficam intimidando moradores. Caso, se você denunciar, você vai morrer. Caso, se você denunciar, vamos atrás do seu filho, da sua filha. E isso, os moradores ficam apreensivos, ficam calados, ficam com medo. Existem pontos, alguns pontos da Zona Leste da cidade, que nem mesmo, a partir das 6, 7 horas da noite, é proibido a participação de crianças no meio da rua, brincando, se divertindo, de famílias se confraternizarem, porque o tráfico de drogas ainda comanda naquele local. Então, mais uma vez, parabenizamos a ação da Polícia Civil. E volto a dizer, graças às denúncias feitas aqui ao nosso programa, o conjunto Cidadão 12 e também alguns outros conjuntos, como o conjunto Viver Melhor, vão ter aí uma ronda ostensiva mais atuante. O que me parece, meu amigo PC, é que o comando de policiamento, a ronda no bairro, vai colocar um boxe, um tipo um boxe, uma parte que alguns policiais pudessem rodar ali, ficar rodando ali durante o dia, durante a noite, para dar mais segurança à população. Então, esses conjuntos sabemos que são importantes. Tirar a população do aluguel, tirar da área de risco e dar casas. Mas, muitas vezes, essas casas são dadas sem nenhuma infraestrutura, nas proximidades. Não existe parada de ônibus, não existe escola, não existe posto de saúde e, principalmente, não existe policiamento. Vivemos numa região que falamos muito sobre preservação, sobre natureza, sobre isso, aquilo, outro, mas também não vimos nenhuma praça de alimentação. Não acompanhamos, não vemos quando essas casas, quando são entregues, não acompanhamos que não tem nada naquela localidade, é somente uma casa ali. Claro que a pessoa saiu do aluguel, saiu da área de risco, mas, pelo menos, deveria ter esses confortos aí. Segurança, saúde, escola é o mais importante. E o que a população espera é, por mais agilidade e, principalmente, mais tranquilidade. Então, vale ressaltar, a sua denúncia é importante. 181-190, você não precisa se identificar e, aí sim, você pode fazer a sua denúncia para a polícia e, quem sabe, tirar de circulação esses bandidos que rondam aí o seu bairro e a sua comunidade. A sua participação é importante, 2101-7025 ou 2101-7026. Outra forma de participar, minha gente, você do interior do estado do Amazonas é através do cidadeurgenteam.gmail.com cidadeurgenteam.gmail.com Telefone da nossa produção ou, então, o Facebook do nosso programa. Programa Cidade Urgente Manaus ou, então, Tiago Quara. Aí sim, nós vamos bater aquele papo. Você pode mandar fotos, vídeos, fazer a sua reivindicação. Quero saber como está a sua comunidade. Quero saber como está o seu bairro. Quero saber como está o seu município. Agora são 14 horas e mais 4 minutos. Recebo aqui o pastor Eliel. Tudo bem, pastor? Seja bem-vindo ao nosso programa. Dia 22, 23 e 24 de agosto, a Igreja Pentecostal Ministério Vale de Jacob realiza aí o encontro de adoradores. É isso? Isso mesmo. O que vai acontecer? Fale um pouquinho para a gente sobre esse encontro. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Manaus. Boa tarde, Amazonas. Meu nome é Eliel. Sou o bairro da Igreja Pentecostal Ministério Vale de Jacob. Estou aqui para anunciar o grande encontro de adoradores que vai acontecer. Será dia 22, 23 e 24 de agosto. Será lá no sítio Rosa de Saron. Para você que é adorador, você que tem um ministério, para você que gosta de adorar, de louvar o Senhor. Não perca essa oportunidade, amado. Vá lá, ligue, faça a sua inscrição. O telefone é 9189 7094. Rapidinho, pastor. Pessoas aí, pegue caneta e papel. Você que quer participar do encontro de adoradores, já 22, 23 e 24 de agosto. Telefone para contato. Para quem quer saber mais sobre detalhes, saber sobre como participar, onde vai ser. Mais uma vez, o telefone de contato bem devagar, pastor. 9189 7094. 9189 7094. Você liga, você faz sua inscrição, faz sua reserva, amado. Porque, como nós sabemos que o mundo já está entregue ao inimigo, então, só Deus mesmo. Nós estamos com esse tema que é tempo de se prostrar e tempo de adorar o Senhor, né? Nós devemos se prostrar diante de Deus, diante do Senhor, não diante das dificuldades e dos problemas. Então, ligue, participe. Também tem a nossa página na internet, no Facebook, que é Vale de Jaboque. Vale de Jaboque. Jaboque. Jaboque com o Semuro. Jaboque. Não, Jaboque com Q-U-M. Q-U-M. Jaboque, né? Jaboque. Tá legal. Entre lá e faça sua inscrição também, mano. Ok, pastor. Muito obrigado. Obrigado. Sucesso no evento. Volte sempre aqui, tá bom? E desde já, nós agradecemos pela sua participação aqui na Cidade Urgente. Amém. Fique com Deus cada um. Ok, minha gente. São 14 horas e mais 7 minutos aqui. 14 horas e mais 7 minutos. Ógos de Defesa do Consumidor, como o Procom Manaus e a Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal de Manaus, realizam durante toda a semana, estão realizando durante toda a semana, diversas blitz em postos de combustíveis. Um assunto bastante polêmico também. Hoje, o preço da gasolina está a R$ 3,20. E os donos desses postos, né? Os donos desses postos de combustíveis, até agora, não deram nenhuma resposta, não deram nenhuma... Nenhuma resposta, assim dizendo, uma justificativa. Obrigado, Patrick. Nenhuma justificativa sobre esse aumento. Nós vamos acompanhar a partir de agora. O Procom Municipal, juntamente com a Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal de Manaus, realizaram um blitz em alguns postos na cidade. O motivo é a não justificativa pelo aumento no preço dos combustíveis. Órgãos municipais de defesa do consumidor realizaram uma operação de fiscalização em postos de combustíveis que há três semanas aumentaram o valor da gasolina, alguns de R$ 3,8 para R$ 3,18 e de R$ 3,9 para R$ 3,19. Os cinco primeiros postos fiscalizados, localizados em bairros da Zona Centro-Sul, como Praça 14 e Adrianópolis, foram aplicados autos de constatação que concederam prazo de dez dias para que as empresas apresentassem justificativas sobre o aumento. Caso os proprietários dos postos não apresentem justificativas plausíveis, os mesmos poderão sofrer multas de R$ 200 a R$ 3 milhões de unidades fiscais do município, valores correspondentes a R$ 15.758,00 e R$ 236,37 milhões, respectivamente. Assessor jurídico do Programa Municipal de Orientação e Defesa do Consumidor Procomanaus da Ouvidoria Municipal, Fabrício dos Santos, informou que os órgãos de defesa do consumidor querem que os empresários apresentem um motivo concreto para justificar o aumento do preço dos combustíveis, de forma coordenada em 10 centavos. O objetivo da fiscalização hoje é a apuração da justificativa que ensejou o aumento do preço dos combustíveis. A gente está fazendo autos de constatação e a empresa tem um prazo de dez dias para apresentar a resposta para o Procomanaus. Após a análise dessa justificativa, a gente vai saber, vai ter parâmetros para verificar o que de fato ensejou, se foi aumento no imposto ou outros. Caso seja constatado a infração, será feito um processo administrativo para apuração da respectiva infração. O Código de Defesa do Consumidor estipula até 3 milhões, então até esse valor a gente pode, dependendo do poste da empresa, arbitrar uma multa. Este cliente se diz insatisfeito e acaba fazendo um desabafo. Para a minha opinião, não é aumento abusivo, porque eu estava olhando uma reportagem, não teve aumento de imposto para cá para a Amazônia, não teve nada. Isso é um cartel, isso é uma máfia dos combustíveis. É o que ocorre no Maranhão e em Rondônia. E só eu tenho que falar isso, é uma máfia. E o Procom, e os órgãos, tem que botar em cima para poder abaixar isso aí, que a gente não está mais aguentando, entendeu? Só isso que eu tenho que declarar, meu chão. Agora é fiscalizar e agir, não é só fiscalizar e deixar para lá, tem que fiscalizar e agir, o porquê. O desabafo da população, é um desabafo das pessoas que diariamente utilizam os seus veículos, utilizam muitas vezes para trabalhar, para passear com toda a família, e encontram uma situação como essa, que infelizmente vem desagradando a muitos manuares há bastante tempo. Não sabemos se é um cartel, não sabemos o que realmente aconteceu, por conta deste aumento, sem justificativo por parte da gasolina. Uma hora, somente neste ano, o preço da gasolina subiu para R$ 3,08, depois foi para R$ 3,18, diminuiu para R$ 3,15, depois foi para R$ 3,19. E hoje, se você percorrer alguns postos de combustíveis, você vai acompanhar que hoje o preço da gasolina está a R$ 3,20. Isso aí afeta principalmente a economia do nosso estado e também o bolso do contribuinte. Ouvindo algumas pessoas, ouvindo a população, ele diz o seguinte, que por mês são gastos aí de R$ 200 a R$ 300, Isso quando estava em R$ 3,09 o PC. Agora, R$ 3,20, as coisas vão aumentar. E PC, meu amigo, quando aumenta a gasolina, aumenta tudo. E quando abaixa, não abaixa nada. Ou seja, fica naquela mesmice. Ou seja, só basta aumentar o preço da gasolina. Daqui a pouco vai aumentar o preço do transporte coletivo, da passagem do transporte coletivo. Vai aumentar tudo na nossa cidade. O que eles esperam é esta brecha, que quando aumenta a gasolina, aumenta tudo. Infelizmente, uma situação que ainda não foi explicada por parte dos donos dos postos de combustíveis e que o Procon Manaus, quero aqui parabenizar o advogado do Procon Manaus, o Fabício, que apareceu na reportagem, que vem autuando, vem fiscalizando, juntamente também com o Alessandro Coen, que é o diretor-presidente do Procon Manaus, a Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal de Manaus, que vem a todo momento fiscalizando, atuando e fazendo a sua parte nos postos de combustíveis. Várias reuniões foram feitas e até agora nenhuma justificativa foi feita. O que nós esperamos é uma resposta imediata por parte dos donos dos postos de combustíveis. Se é cartel ou não, se é uma subida, questão da economia do nosso Brasil, enfim. Vamos saber direitinho, vamos acompanhar e várias outras blitzes estão sendo realizadas. Ontem, na parte, na Zona Norte foi realizada. Hoje haverá outra fiscalização e aí sim, quem sabe, em 10 dias nós teremos uma resposta imediata. Agora são 14 horas. 14 horas e mais 13 minutos. Vamos aqui aos desaparecimentos. A primeira, a primeira aqui é a nossa amiga Fabrícia Matos da Silva. Ela que está desaparecida desde o dia 29, né? Então, quem saber, quem informar, por favor, quem tiver alguma notícia ou souber da sua localização, entrar em contato através desses telefones aí que aparecem. 9207-7811, 9207-7811, 9168-5823, 9168-5823 ou 9374-3377, 9374-3377. Esta aqui é a Fabrícia Matos da Silva, ela que está desaparecida desde o dia 29. E essas duas aqui também, a Gisele da Silva Gama e a Girlene da Silva Gama. São irmãs, PC? São irmãs, né? As duas estão desaparecidas, hein, gente? Gisele da Silva Gama e Girlene da Silva Gama. Estão desaparecidas desde o último dia 13. Quem saber, né, quem souber do Paradeiros das Duas, entrar em contato através do 9490-1836 ou 9263-0445. Mais uma vez, 9490-1836 ou 9263-0445. As irmãs, né? Gisele da Silva Gama e a Girlene da Silva Gama estão desaparecidas. E quem souber mais de oros detalhes, vamos ajudar essas famílias aí. Infelizmente, são famílias que chegam desesperadas, ansiosas para receber mais informações dessas pessoas. Agora são 14 horas e mais 15 minutos. Vamos ao vivo, diretamente de algum ponto da cidade de Manaus, com o nosso repórter Heraldo Capuleto. Boa tarde, Heraldo. Boa tarde, Tiago Cuara. Muito boa tarde para você que acompanha a programação da Band Amazonas. A primeira notícia que eu trago hoje é para os estudantes de Direito. Atenção você, aluno de Direito, a Procuradoria-Geral do Estado, a PGE, está abrindo inscrições. Isso mesmo, novo processo seletivo para estágios remunerados. Cargo horário de 4 e 6 horas. Atenção você, aluno de Direito, são 50 vagas. Você pode também se inscrever de 9 até as 13 horas. E o endereço é na rua Emílio Moreira, 1308, Braça 14. Ali você vai direto na sala do Centro de Estudos Jurídicos, de segunda a sexta-feira. Maiores informações, você pode entrar no www.apean.org.br. Fica aqui a primeira dica para você. A segunda notícia que eu trago hoje é a Operação Manaus Segura. A Secretaria de Segurança Pública, juntamente com o programa Ronda no Bairro, vão intensificar os trabalhos em todas as áreas da cidade de Manaus. Exatamente. Os novos endereços também, onde estarão essas viaturas com pontos fixos, serão nas avenidas Torquato Tapajós, Constantino Nery, 7 de Setembro, Presidente Kennedy, General Rodrigo Otávio, Efigênio Salles, Mário Ipiranga, Coronel Teixeira, Avenida Brasil, Avenida do Turismo e Noel Nútras. Então, são exatamente 500 policiais que foram formados justamente para atuar no Ronda no bairro. Isso vai trazer mais segurança também àquelas pessoas que moram ali naquele conjunto Viver Melhor, que antes estavam desassistidas. Agora, a Polícia Militar também estará nessas áreas. A grata notícia também que nós vamos dar para todo o povo da Zona Franca, aliás, foi destaque em todos os lugares que nós pudemos analisar, tanto na internet quanto nos jornais, a prorrogação da Zona Franca. Exatamente. Agora, a Zona Franca de Manaus, além de ser prorrogada por mais 50 anos, de 2023 vai até agora 2073. Parabéns a todos os nossos deputados, aos senadores que estiveram empenhados nesse papel, ao governo do Estado também que esteve presente, a figura do prefeito de Manaus, o nosso prefeito, Atu Vigílio Neto, todas as pessoas que estiveram envolvidas diretamente nesse trabalho. Ou seja, mais emprego, mais renda para o povo do Amazonas. Faltamos aos estúdios do programa Cidade Urgente. Muito obrigado, Heraldo Capuleto, nosso repórter, dando essa boa notícia. Como eu disse ainda há pouco, moradores do Conjunto Viver Melhor, ligar para o nosso programa, e sempre batemos, sempre mostramos esta realidade da falta de segurança. Aí sim, não só o Viver Melhor, como outros pontos da cidade de Manaus, vai ter esta ronda ostensiva do Ronda no bairro. E também a prorrogação da Zona Franca. Parabenizamos também a todos os deputados federais, a todos os senadores que representam o nosso Estado em mais uma atuação, mais um período, um trabalho que foi um trabalho gigantesco, um trabalho de bastidores ali para prorrogar a Zona Franca. Agora vai para a sanção da nossa presidente, se ela vai assinar ou não, mas vamos esperar, vamos torcer, graças ao bom trabalho que o Estado do Amazonas vem realizando agora de 2023 para 2073. Agora, minha gente, são 14 horas e mais 18 minutos. Vamos ao vivo, ao Estúdio B, aqui na TV, na Rede Bandeirantes de Comunicação, na Band Amazonas. Quero doar um boa tarde especial ao ícone da TV Amazonense, o cara mais elegante também da TV Amazonense, meu amigo e irmão Nonato Oliveira. Boa tarde, Rádio Nonato. Muito boa tarde, Tiago. Que bom fazer essa interação com você, ação na TV, Cidade Urgente. Que prazerzão, meu companheiro. Já já estaremos com o nosso grande público, tá certo? E muito obrigado, sempre, né, pelas suas referências carinhosas. Grande abraço, parabéns pelo belo programa de hoje, Tiago. Ele mandou um abraço super especial, um abraço fraternal. Meu pai, o radialista Renato Pitanga, que está acompanhando, está assistindo o programa Cidade Urgente, ele disse assim, olha, vou lá apresentar o programa, ele disse assim, apai, manda um abraço pro Nonato, o Nonato aí que fez história na TV, ainda continua fazendo a história da TV Amazonense. Começou, eu disse assim, ele é o pai de todos. Ele, opa, não exagera. Mas eu considero como o pai da comunicação amazonense, e ele lhe manda um abraço. Imagine, pai de um garoto bom como você, que privilégio seria, hein? Um grande abraço ao nosso grande Pitanga, né? Esse sim, esse é um ícone, né, da comunicação do Estado. Grande abraço, meu querido Pitanga. Obrigado, meu querido Tiago. Ok, minha gente, nós já estamos encerrando mais uma edição do programa Cidade Urgente, contando com a sua participação amanhã. Sexta-feira musical, muito forró, muito brega, muito pagode, e você é o nosso convidado especial a partir das 13 horas e mais 55 minutos. Volto agora aos estúdios, daqui a pouquinho, uma ação na TV com o Nonato Oliveira. Tenham todos uma boa tarde, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus assim permitir.